Tchau, gente! Valeu, hein? Quem é o filho preferido? Eu ou o Guilherme? Fala! Alegria! Vai, mãe, pode falar que ele é um bosta, eu sei. Então, na verdade... Tipo, eu... É... Eu, na verdade, eu gosto mais... Oi! Oi, irmãozinho! Ah, meu precioso! Oh, minha preciosidade! Mamãe, fiz cocô na sala. Alegria! É sério que você gosta mais dele? Você acha que você gosta? Ele cagou na sala! Tem um tolete no meio da sala! Vocês nasceram sem querer, né? Não sei se vocês sabem. Ninguém queria. Na verdade, nem o papai. Foi tipo um acidente, hein? Amazing, né? Amazing! O que importa também é que hoje a gente é uma família feliz, né? Você melhorou sua postura em casa, que eu tinha te falar? Com certeza, doutor. Com certeza. Hoje eu sou um homem mudado. É, né, Zé? Você tá metendo a do louco aqui no meu consultório, né, mano? Não, doutor. Tá chapando, hein? Você não conhece nós, não? Tá usando balinha? Então, senta aí pra eu ver. Ih, doutor! Que isso? Na cadeira, né, Zé? Você é doido? Ah, não. Ó, eu sento assim. Na cadeira. Ó. Ó. Quer saber de uma coisa, Zé? Mete o pé do meu consultório que eu já tô cansado, Zé. Ajeita a postura. E o cara parece um calango frito com hemorro... Bom dia, crianças. Tudo bem? Hoje a gente vai começar por matemática, tá bom? Eu estou trabalhando! Covarde! Tá com medinho, né? Nossa! Vou te arrebentar, filho. Você vai levar no queixo, mãe. Comédia! Aí, mãe, você vai levar na costela, hein? Por que você tá em silêncio? Alô? Alô? Aí, mãe, parou, hein? Não tô gostando. Por que você tá gritando? Tu tá na merda. Eu vou acertar as suas bolas. Eu não tenho bola, filho. Como você chegou nessas respostas? Cheguei, mano. Cheguei, senhor. Não existe isso daí, não, pô. Semana passada, você não sabia nada na aula. Como que você chegou nessas respostas? É, senhor. Cheguei. E eu cheguei forte. Você nunca tirou mais que dois em matemática. Agora eu tirei. Agora eu tô intelligent. Fala até inglês pro senhor, só pra você ver o nível. I am intelligent. And I am the very master much. Olha, fala até espanhol também. Eu sou gringo louco e tu eres mi cabrão preferido. Qual a raiz quadrada de 50? Dois. Errou. Por que você acertou na prova? Na prova eu acertei, é o que importa. Então eu posso te tirar do lado do Mateuzinho? Claro. Claro. Mas não tira não, senhor. Você sabe que não precisa, né? Eu vou te colocar atrás do Gregório. Com todo o respeito, professor. Mas o Gregório é burro. Eu preciso estar ao lado de pessoas inteligentes. I am intelligent. And I am... Então como você chegou nas respostas? Eu só cheguei, senhor. Sei lá, pô. Oh, papo reto. Qual que é o sentido disso? Ei, xará. Tá loucão? Você sabe que isso aqui é um cobertor, né? É um pano. Então, tipo, por que você não me ataca quando eu tô com o cobertor? Você é patético, hein? Tem medinho? Você tem medinho, né? Se eu jogar em você, tipo... Oh! Que bicho burro, velho. Oh, amigão. Quer tomar uma coquinha? Comer um estrogonofe? Você sabe que nós é parceiro, né? Oh, não me mata, não. Eu tava só de brinques. Nossa, mãe. A conta de água e luz veio muito, cara. Ai, que que foi? I'm sorry. Você sabe que eu te amo, né, mãe? Você vai me bater? Alegria. Alegria. Filipe, chega! Filipe, chega! I'm sorry. Oh, shit. E presta atenção. A carne tá temperada na geladeira. Não esqueça da tampa. Ai, liga o fogo, tá? Entendeu? Sim, sim, claro. Não, tá tranquilo. Professor, aposto no banheiro. Em inglês. Banheiro. Banheiro. Bathroom. 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 B-B. I go B-B. Pipi, Carlito. Go Bathroom. I am Bathroom. I am Bathroom. Oi, ok. Can, can I go to Bathroom? May. Mayday, professora. Mayday. Tá vazando uma gotinha. A primeira gotinha, professora. I Bathroom. I go Bathroom. Carlito. Você tá mijando? Yeah. I'm mijando. Amazing. Vai, Carlito. Vai no banheiro, vai. Não, não. Não, eu já mijei aqui. Faz tempo que você não assiste filme com a mamãe, né? A cena do Minion. Minions? Minions? É. Tá maluca? Ó, não dá. Não dá. Você só dorme, velho. Toda vez. Ó, chega. Não, pera, 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 pera. Chega. Agora eu vou assistir em pé. Quem que assiste um filme em pé? Ó, Van Dizzy. Van Dizzy. Helena, eu prometo que você mantém o sol. Eu juro que eu escutei algo no closet. Tá, mano. Cala a boca. De verdade, é um closet. Olha, vem aqui. É uma barata. Eu vou pegar o... O... A gente joga nela. Fica de olho. Ah, que bacana. Muito obrigado. Achou? O... 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 Gente, eu tô achando que não é uma baratinha. Gente, não é uma baratinha. Baratinha. Eu vou acertar seu redondo. Golpe galáctico. Eu vou te dar uma baguetada se você não lavar essa louça. Você pode parar? Se você tocar aquele funk pesado, cara... Piranha jogando, piranha, piranha jogando é o baile, 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 baile do cingado. Doze, doze, mola diferente. Doze litro transparente. Doze mil pagas tá doa com doze. Doze, 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 doze. Baile, baile do cingado. Doze, doze, mola diferente. Doze litro transparente. Doze mil pagas tá doa com doze, doze. Desliga! Chega! Vai lavar essa louça. Papai! Canta uma música pra mim dormir? Claro. Vamos lá. Na, na, nenê, que a cuca vem... Ah, não. Não, papai. Canta uma da sua época. Canta aquela do Livinho. Tá, papai vai cantar. Mas já dorme, não precisa escutar não, tá? Tá. Que maneiro. Oh, mulher que me deixa na ponta do pé. Ah, normal. Ela suga... A cabeça... Do pau. Que isso? Que isso? Que isso? Gole. Alegria! 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 Música Aê, bora truco? Ô Carlinhos, empresta seu celular pra colocar música? Melhor não, hein? Ô louco, por quê? Mano, é que a minha playlist é meio aleatória Ah, Carlinhos Ô, não faz isso Não, não Ô rapaziada, não vale a pena Pelo amor Móvel Música 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 Vai ser uma experiência incrível Música Que adrenalina Já vou ficar com a mochila Música Música Mamãe vai me bater, ainda falta um dia É só esquecer que aí você volta pro automático, né? Já esqueci Não esqueci não, é o fim Filho, calma Faz comigo, ó Devagar, ó Você esqueceu também? Você esqueceu também? Ai mamãe E agora? Deu merda Como que volta? Música Música Música